MÚSICA Salve galera, Douglas Planet Nara com mais vídeo aqui para o canal de Project Island Mano, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Cara, eu e a grande casquinha Velox, grande J, galera, insana, tá farmando lá na Ilha Vermelha, tá galera? A gente criou um clã aqui, eu gravei um vídeo já mostrando sobre isso, tá? Acompanha lá para você ver como é que é E cara, eu estou quase montando já a moto aqui Olha o tanto de peças da moto que a gente conseguiu farmando lá neste local Vou mostrar para vocês como é que faz para estar utilizando também este cartão aqui Tá ok? Vou colocar ele aqui no cofre, tá faltando só os parafusos A gente vai lá na base da casquinha para eu entregar esses itens para ela, tá? E vocês também aí vão ficar sabendo como que faz para entregar os itens aí para outro player Vamos lá Certo galera, aqui é a base do nosso clã e a casquinha se encontra aqui, né mano? Ela ficou bem longe, era para ter ficado mais perto aí, casquinha Tudo bem, não tem problema não 17 de gasolina para estar indo até lá, né? Poderia ter ficado mais perto, foi se esconder, né galera? Vamos lá Aí, carregou? Pronto, carregou, certo? Cadê? Onde que está aqui? Opa, os comandos aqui é diferente A casquinha, opa, opa, opa A casquinha já deve estar ali esperando, né? Vamos lá Vou colocar aqui Mas esses comandos do barco aqui ainda me deixa confuso, tá galera? Olha aí, olha a casquinha chegando Venha receber o nosso aqui Ela falou que está cheio de mina aqui, tá galera? Então eu vou ficar por aqui, ó Olha a casquinha Casquinha bandida Aí, ó, cumprimenta Agora vamos jogar os itens aqui para ela, tá galera? Você abre o evitário, tá vendo aqui? Você clica em excluir, tá galera? Aí o item ele vai dropar ali, tá vendo? Certo? Agora eu vou jogar aqui essas coisas para ela, ó Tá vendo? Essa aqui tem que excluir Ó, galera O grupo está ajudando demais Aí o Black Mill, né mano? O, o, o O noturno A galera aí, tá vendo? Deixa eu ver Eu acho que era isso Deixa eu entregar uns kits para ela aqui também Beleza? Pega tudo aí Chegou? Deixa eu mandar mensagem aqui para ela Tem até o servidor do Discord aí Para a gente poder estar indo, tá galera? Deixa eu mandar aqui um salve para ela O que é isso daqui? Ela jogou um negócio aqui no chão? Ah, parafusos Não, pode ficar, casquinha Mas é que daqui eu já vou direto para o... Mas tudo bem Vou deixar no cofre aqui Brigadão, né? Deixa no cofre, né? Que aí qualquer coisa se eu perder É... Não tem nenhum prejuízo Vamos indo lá agora, tá? Ela vai posicionar Vai colocar as coisas Lá na moto dela Ó, casinha Não, não vou lá que está cheio de mina Ela falou que está cheio de mina aqui no chão Então vamos embora, né? Valeu Olha que mostrando aí a humilde residência da casquinha Vamos pegar o barquinho e simbora fazer o farm Eu quebrei minha roupa, mano E a roupa militar E agora eu estou tendo que evoluir para consertar ela Não tem o material Eu estou com a roupa bem fraca aqui, né, galera? Vamos embora Pra coar, hein? Vamos lá Certo, galera Agora vamos lá na ilha avançada de recursos, certo? Vamos clicar aqui E olha aí o material que a gente pode estar encontrando Vamos lá Certo, galera Carregou aqui É, dessa vez a gente ficou um pouquinho afastado Eu vou colocar o meu barquinho ali naquela região, tá, galera? Ó, uma dica Deixa eu colocar aqui Espera aí que é para o outro lado aqui, certo? Vamos lá Beleza? Eu vou pular essa parte aqui, tá, galera? Vou chegar com o barco até aquela região ali Aí a gente vai estar utilizando aquele cartão de acesso Beleza? Vamos lá Beleza, galera? Olha ali, a casquinha chegou Nossa, eu estava olhando lá o WhatsApp Deixa eu deixar o barco posicionado aqui já Para eu poder Está indo embora, tá, galera? Beleza? E olha aí Agora a gente vai estar utilizando o cartão de acesso, né? A gente tem 27 minutos ainda, tá, galera? Vou comer aqui uma carninha Opa, opa, opa Aí subiu, subiu Comi uma carninha E se bora, casquinha Se bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora Bora, casquinha Dá um salve aí, ó Vamos lá Agora a gente vai entrar Tomar cuidado, galera Para não ter nenhum player aqui, tá? Eita, pega Carregou ali Vamos lá Beleza? Essa área é PVP, tá? Ó, tem alguém atirando ali, hein? Tá vendo, ó? A gente vai estar utilizando o cartão aqui Nesta porta, galera No portãozinho aí, ó E... Ela entrou Aí, ó, cartãozinho de acesso Estamos aqui dentro Vamos correr pra lá, ó E a gente vai ficar esperando aqui agora Deixa eu ver onde que... Ah, deixa eu montar o time Peraí, 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 peraí Eu tava até esquecendo Peraí, casquinha Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Oh, rapaz Ela não dá pra ouvir Por isso que é bom estar no Discord, tá, cara? Eu esqueci de montar o time Deixa eu... Chegar próximo dela aqui Ó A gente coloca equipe Tá vendo, ó? Aí monta o time aí Casquinha Sucesso Tá, aí fica mais fácil Se a gente tá se organizando Certo? Agora vamos caçar aqui Os baús Ó, tem um aqui, casquinha Já tem um aqui, ó Haha, moleque Aí, garoto Olha aí, ó Já peguei os itens, tá? Beleza? Vamos lá caçar o outro Galera, ó A casquinha tá ali naquela parte, ó Já pegou o baú ali Ó, tem alguém ali em cima, ó Tem alguém ali em cima Vamos lá ver se a gente consegue pegar esse outro baú Ou se ele vai estar nessa parte aqui, né? Aqui, ó Peguei, tá, galera? Aí, sucesso Olha os itens aí Aqui as peças da moto Que a gente tá indo atrás, tá? A casquinha tá aqui embaixo Olha o tanto de baú que apareceu Tem que tomar cuidado, galera Só com os players, né, velho? Olha o time Tá, Newton Deixa eu ir nesse... A casquinha vai naquele ali Ó, deixa eu ir nesse daqui Vamos pegar esse baú E dá pra gente tá trocando os itens aí, né? Ó, mais peças da moto A casquinha achou outra aqui, tá, galera? Eita, nós! Já deixa o likezão pra fortalecer aí, tá, galera? Ué, o que a casquinha tá fazendo ali? Deixa eu pegar antes que outro venha Aí, perfeito A casquinha acho que bugou ali, hein, galera? O que aconteceu com ela? A gente tá bugada ali Ó, 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 ó Tem um player ali, tem um player ali, ó Tem um player ali Tem um player ali Vamos, casquinha Tem um player aí, velho Ah, ela vai acertar Ó, tá vindo pra cá, ó Ih, caramba Ele tá indo embora Acho que ele ficou com medo É, a casquinha tá bugada, galera Aí, parece que voltou, tá, galera? Nossa, mano Ela mandou aqui que travou Vamos continuar aqui, então, procurando as caixas Tinha um player ali, tá, mano? A hora de que ele não veio Acho que ele ficou com medo Ele não tá É que a galera não vem Ih, caramba, travou aqui também, velho Ih, caramba Travou aqui também, tá? Tem que tomar cuidado, mano Vamos lá Vamos continuar Se cair essas Se der essas quedas aqui É bom fechar o jogo, né? Mas Como a gente tá aqui em dupla, né, galera? Se estiver sozinho ali Se ver que não tá carregando Fecha o seu jogo aí, né? Beleza? Eu acho que Mas só que vai perder os seus itens Ó, tem um player ali, tá, galera? É um boot, provavelmente Vamos lá Caraca, agora foi Tem-se, mano Nossa Eu fiquei ali protegendo a casquinha Aqui tinha um baú Então vai nascer mais baús Vai aparecer mais baús aqui, tá, galera? Deixa eu ficar próximo dela Como tá travando Pode ser que ela caia de novo, né? Ó, tá ali na parte de baixo Vamos caçar baú, tá? Sempre vai caçando por aqui, escondido Pode ver que não tem player Não tem player, galera Ó, tem um Ela mandou um comando ali, ó Acho que foi ela Não tem player por aqui, ó E os baús, eles ficam spawnando Aleatoriamente, tá, galera? Beleza? Manter a... Ficar próximo que ela tá de faca Né, mano? Eu dropei um... Uns itens aí pra ver se consegue fazer a arma Depois eu vou ver os itens que tá faltando Pra ela fazer essa doze, né? Essa doze... Doze ajuda demais, né, galera? Você tá louco? Vamos aqui, ó Vou esperar spawnar mais itens, tá? Pra não ficar... Cadê? Vamos ver aqui Aqui eu achei uma caixa e uma mão Não tinham pegado todos os itens, tá? Eu vou esperar outra caixa aparecer aqui Aí eu volto com vocês, tá, galera? Pra não ficar mostrando aqui A gente procurando e tudo mais Quando aparecer mais uma caixa aqui Eu já mostro os itens que a gente pega, tá? Beleza? Deixa o likezão pra fortalecer aí, mano Que é só sucesso Deixa o likezão pra fortalecer aí Então vai pra fortalecer aí Ah! 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 Caraca, galera Nossa, agora que eu vi, mano A gente matou o carinha ali Eu esqueci de falar, mano Esqueci que eu tô gravando, tá, galera Vocês viram ali, mano Caraca, esqueci, tá, galera Eu tô aqui mudinho ali, matei o... É que a gente tá caçando bom aqui Faz mó cota já, tá, mano O cara apareceu ali, você viu Começou a atirar em mim ali, matei Ai, caraca Mano, que da hora, tá, galera Eu tenho o jeito que a gente conseguiu ali, ó Beleza? Certo? Vamos continuar aqui o nosso farm Deixa eu mandar mensagem aqui, ó Ai, caraca, que da hora Nossa, mano Eu vi o carinha aqui vindo pra cima de mim, mano Eu falei, oxi, oxi, oxi Essa 12, ela é forte, tá, galera O cara com a faca, mano, com a 12 Eu não teria essa coragem, não O cara é cheio de item Vim... Vim pra cima, né, galera Vamos cá, vamos continuar aqui Porque não apareceu mais baús, tá Eles spawnam aqui aleatoriamente Vamos ver se vai spawnar mais um pouco Antes de eu ir embora, tá, galera Pior que eu fiquei quase sem munição aqui Vou ficar próximo da casquinha que você já viu, né, galera Os caras, eles aparecem ali Do nada, né A casquinha viu, ajudou Você viu o céu correndo Eu tentei mirar neles de longe Não deu muito certo, não Errei tiro pra caramba Penei pra caramba, né Então vamos lá Vamos esperar aqui Carregar Deixa eu mandar mensagem aqui Aí, galera Apareceu mais um aqui Correndo aqui, mano Vamos lá Vamos atrás Vamos atrás, vamos atrás Nossa, você viu Atacando ali A casquinha já atacou, mano Bora, casquinha Pera aí Cadê, 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 cadê Ah, pra onde ela correu Ah, pensei que a casquinha tava seguindo Tá lá em cima, tá, cadê, cadê Tá, cadê, tá correndo até agora Tá correndo até agora, cadê, cadê Nossa, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca Você viu, mano A galera veio com a faquinha, mano Pra cima da gente Não tá nem aí, não, cara Eu tô logo com a 12 ali, né, cadê Eu não ia pra cima, não Na moral Não sei se vai Eu tenho na certeza Que ia matar a pessoa, né, cadê Cadê Aqui não tá Foi embora Foi embora Certo Foi embora, não sei onde tá não Tava com a faquinha por aí e se mandou Tá, cadar? Ai, caraca, se mandou Deixa eu botar a mensagem aqui pra casquinha Olha que a casquinha tá aqui, cadar Pera, pera Um já era? Pera, 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 pera Aí, garoto Sucesso, mano Pra fechar com chave de ouro, tá? Vamos embora daqui que a gente farmou tudo que tinha pra farmar aqui, mano Tu fiquei sem munição Tô com efeito de sangramento aqui, tá, mano? Vamos embora Junte-se, junte-se, vamos embora Cadê a casquinha? Vem, casquinha, vem embora Vambora, vambora Vambora, cadê tu? Aqui, 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 ó Pode sentar aí no casquinha Vambora Não, não Pode ficar aí, né Pra falar a verdade O... O meu tempo não é o mesmo que o dela, né É que o meu tempo já tá acabando Agora... né Ih, cara, eu marquei o local errado Não, não, tá certo Tá, vamos por aqui, ó Tá, cadar? Eita, nós Ó o baú, ó o baú Ó o baú Baú Falta menos de 5 minutos, cadar Não vai dar tempo, mano Se eu ficar farmando coisa aqui Vai dar tempo de pegar esse baú É, eu tenho que pegar o banco antes de ir embora Vai, cadar Aí, 5 minutos Aí, garoto Menos... Ixi, ficou aí, tem pra trás, mano Ficou aí, tem pra trás Deixa eu escudir esse aqui Tá, cadar É... Homem Beleza Aí, sucesso, tá? Olha a casquinha A casquinha está por aqui Eu vou embora Deixa eu pegar o caminho aqui pra ir pra ir embora Tá, cadar? Menos de 5 minutos Senão eu vou perder os itens aqui Aí ferrou, né, mano? Beleza? 4 minutos Agora vamos lá Vamos largar esse local aqui Tomara que não tenha nenhum inimigo ali na parte de fora esperando Cadê a casquinha? Tá, cadar? Aí, pra ir embora A gente utiliza esse cartão aqui, ó Pior que eu fiquei sem munição Cadê a casquinha? Deixa eu esperar ela aqui Porque pode aparecer algum player aí, né, cadar? Certo? Cadê? Cadê ela? Tá ali aparecendo Certo? Vem, 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 vem Vamos, vamos, vamos Certo? E agora abrir o portão Aí, a gente vai lá pro lado de fora, né, cadar? E vamos embora Daqui Vamos embora Ô, coisa boa, hein, galera He, he, he O nosso barco tá aqui A casquinha vai por um lado, né, ó Vai lá pegar o seu barquinho E vai embora de mansinho E eu também vou comer o barquinho Aqui, olha o tanto de item que a gente conseguiu Olha o tanto de item que a gente conseguiu, hein, cadar? Ainda fez a terminação de um player Eu deixo o barco ali pra... Ué Ela vai ir nadando? Pode dar o barquinho dela, cadar? Eu deixo o barco aqui Eu vi que ela veio de barco, né? Eu deixo o barco aqui, ó Porque ainda há tempo de eu... Qualquer coisa eu saio correndo, né, cadar? E vou... Olha, ela vai nadando Vamos lá, beleza? Deixa eu colocar aqui agora Vou passar aqui Aqui, acarou, né? Acarou, né? Deixa eu ir que meu tempo tá acabando Tá bem aqui do lado mesmo, ó E sucesso, galera do céu! Essa foi monstruosa, hein, mano? Velox também tava junto, hein, ó Beleza? Deixa eu fechar aqui E é assim que a gente vai conseguir Muitas peças da moto Em breve eu vou tá gravando o vídeo aí Trazendo a moto aí para vocês, tá, galera? Mano, muito legal mesmo, tá? Pra vocês verem ali Essa ilha avançada Ela vai resetando os baús Pode demorar um pouco, né, galera? Mas foi sucesso demais, tá? Os itens aí que a gente ficou Depois eu vou lá na casquinha Vejo o que ela tá precisando, né, galera? A gente divide isso daqui Isso aqui, como eu já tenho já lá na moto Um monte Eu vou reciclar eles, né, galera? Beleza? Então se assistiu aqui Deixa o likezão para fortalecer Um grande abraço E fui! Galera, antes de finalizar aqui, tá? A casquinha apareceu aqui Ela vai dropar os itens aqui para mim, tá, galera? A gente vai ajudando aí Desta forma A gente montar a moto um do outro, né, galera? Os pessoal aqui do clã também, beleza? Então essa é a estratégia para quem não sabe, tá? De como ela tá jogando carvão Não, os minérios podem ficar, ué Vou mandar aqui para ela Tá, olha Mola de rifle Pino de granadas Olha isso daqui Parafusos, né, galera? Guidão de moto Deixa, ela jogou tudo, mano Ah, mas tudo bem Não tem problema, não Depois... Olha, tem granada Pegou, hein, galera? Não tem problema, não Depois a gente vai dividindo isso daqui, né? Olha aí a quantidade Até granada a gente pegou aqui, mano Sucesso demais, hein, mano? Olha o... Aqui também os parafusos Para a gente poder estar colocando na moto ali, ó Beleza? Valeu Deixa eu ver se eu consigo cumprimentar aqui, ó Sucesso Falou Ah, grande casquinha Olha lá Vai pegar o barquinho E vai Steamor Não? Brum, 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 brum Eita, dois Haha Não, não é granada Tamo junto agora Seu grande abraço Fui Eita, dois Eita, dois